Olá, você espectador da TV Campus, estamos começando mais um Quebrando a Pauta, diretamente do canal 15 da NET. Hoje nós faríamos um programa muito legal sobre a situação do esporte em Santa Maria. Os convidados seriam o professor Antônio Schmidt e também o secretário de esportes aqui da cidade, o Eroni Panis Filho. Só que devido às chuvas na cidade, o secretário teve que abrigar algumas pessoas em alguns clubes, em alguns ginásios. Então ele acabou não podendo vir, mas vai ficar para outra hora esse tema. Aproveitando a ilustre presença do professor Antônio Schmidt, nós vamos falar sobre mídia esportiva. Mas, Matheus, seu maluco, por que você vai falar de mídia esportiva com o professor Antônio Schmidt? Porque o professor Antônio Schmidt coordena o Laboratório de Práticas de Análise de Cenários Esportivos, que é o LACEM. Um laboratório que funciona ali no Centro de Educações Físicas de Esportes, o CEFID, e que dá todo esse escopo, todo esse trabalho sobre a mídia esportiva em Santa Maria, no Brasil, e por que não, no mundo, não é mesmo, professor Antônio? É isso aí, é um prazer. Agradeço o convite, Matheus. É uma boa oportunidade. Com certeza, o outro convidado, uma situação emergencial. Com certeza, teremos uma outra oportunidade para debater esse assunto. E uma satisfação muito grande poder discutir algumas questões relacionadas ao jornalismo esportivo, à mídia esportiva brasileira. E vamos começar, então, professor, dando um panorama geral. Hoje, em que nós temos uma maior diversificação dos canais, que antes ficavam concentrados apenas na corporação Globo. Hoje nós temos, na TV fechada, é claro, uma maior diversificação dos canais esportivos. Você acha que a gente está vendo pluralidade de formatos, ou os canais acabam se repetindo um pouco? Eu entendo, assim, numa análise breve, que sempre o meio revê o meio. Então, existe, pela questão da própria audiência, pela própria questão de manter o foco na discussão, muitos dos programas, apesar de ter algumas características diferentes, eles têm um eixo, uma condução muito similar. Algumas vezes, nós discutimos aqui, debatimos aqui, antes de começar o programa, existem alguns desafios que foram desenvolvidos nos canais fechados. E por conta de, sei lá, provavelmente uma questão de mercado, boas discussões que vinham sendo pautadas, né, acabam se extinguindo como programas que têm uma grande potencialidade para discutir assuntos relacionados ao fenômeno esportivo. E, quando a gente fala de TV fechada, a gente fala muito da questão das grandes corporações que ficam por trás dessas emissoras, né. Hoje nós temos, por exemplo, o grupo Fox, que administra a Fox Sports, o grupo Disney, que administra a ESPN, e também as organizações global aqui do Brasil, que administram os canais Sport TV. Com a compra de direitos de algumas competições por outros canais, como esporte interativo, etc., começa a briga. A audiência quer ver aquele campeonato, mas por uma holding, por contratos da operadora com esses canais, eles não deixam o canal entrar na grade de programação. Até que ponto esse corporativismo interfere na transmissão dos campeonatos? Nós podemos analisar duas questões, né, a questão positiva, eu entendo, e a questão negativa. A questão positiva é que tira do eixo um domínio que muitas vezes se perpetua em um grupo apenas, né, não vamos entrar em qual grupo, mas um grupo apenas se perpetua e acaba mantendo a hegemonia daquele tipo de transmissão. Quando isso acontece, se quebra um paradigma, e não digo assim um paradigma, mas se quebra uma caracterização de apresentar e de transmitir, né, permitindo que outras emissoras tragam uma outra coloração para aquele tipo de transmissão. Por outro lado, no lado negativo, a gente pode imaginar que se isso fica a cargo, por exemplo, de uma emissora de canal fechado, uma boa parcela, para não dizer a grande maioria, fica fora de acesso àquela informação de um campeonato, de um evento, de um grande evento esportivo. Então se tira das pessoas a oportunidade de ter um contato maior com o esporte e também crescer dentro desse contato, até mesmo com uma discussão um pouco mais crítica em relação ao que acontece até mesmo nos bastidores, né. E como é que está o panorama hoje da TV aberta no Brasil contra a transmissão esportiva? Como é que a gente pode fazer uma análise da TV aberta assim? A análise da TV aberta, ela pode ser bem fulcral, bem pontual. É um monopólio relacionado ao futebol, né. Então o futebol encerra a maioria da grade de programação. Outros esportes, como o vôlei, o basquete, o judô, a natação. E nós paramos mais ou menos por aí, né. Se a gente for pensar... Não sabe o nosso mundo disso. É, exatamente. Então isso, se a gente fala, mas tu está falando que é um monopólio do futebol, mas tu já acabou de dizer, mas é muito pouco no universo esportivo. Quantas outras modalidades existem e com boa potencialidade dentro do país, né. Até mesmo para se compreender, para uma busca maior de patrocinadores. Esse é o papel da mídia também, né. Fazer esse contraponto para ajudar no incentivo ao esporte, no desenvolvimento de iniciativas que a gente sabe que na maioria das vezes são pessoas que são entusiastas do esporte. Que trabalham, aí tu vai entrevistar as pessoas, né. Tu deve ter enfrentado... Pô, tu viu, pô, essa pessoa aqui é uma entusiasta, né. Saiu daqui e terminou esse esporte. Então a gente não pode, eu entendo que dentro da nossa sociedade, para que se desenvolva o esporte, para que a gente discuta a política esportiva e até mesmo a questão da própria mediatização esportiva, a gente não pode ficar à margem e deixar que as coisas aconteçam, por exemplo, para a iniciativa do Matheus, pela iniciativa do Antônio, a coisa tem que se perpetuar. Tem que ganhar perenidade. E aí sim eu acredito que tanto a mídia quanto o esporte vão ganhar nesse processo. Qual a visão que o senhor faz de, por exemplo, se a gente ficar no futebol agora, que é o esporte mais querido entre os brasileiros. Também dá de se questionar se isso é um processo construído ou é um processo naturalizado. Mas dentro do futebol, a gente sabe que a Rede Globo mantém o monopólio das transmissões do Campeonato Brasileiro. E ela aluga para a Bandeirantes fazer as transmissões, mas quem tem o monopólio é a Rede Globo. E a Rede Globo começa as partidas no minuto inicial e termina no minuto final. Ou seja, não tem uma jornada, não tem uma cobertura ampla. Você acha que quem sabe se a gente botasse um pouco de, os liberais valorais, ter um pouco mais de livre mercado na questão do tirar o monopólio da Globo e deixasse o Campeonato Brasileiro para quem quiser transmitir, transmitir, se a gente já tem uma transição de melhor qualidade? Com certeza. E até a gente pode especular alguma coisa que eu já havia pensado em conversar na nossa discussão. Por exemplo, o futebol, a gente discute ele, nós estamos discutindo e vamos discutir, e foi objeto dos meus estudos, inclusive, tanto mestrado como doutorado. Nós vamos discutir ele num contexto público, mas ele é gerido num contexto privado. Num contexto privado. Essa é a grande, eu acho que aí vem a grande, um grande ponto de debate. Como é que a gente transpõe do público para o privado essas questões? Como é que a gente avançaria nessa questão e conseguiria, por exemplo, exigir uma questão um pouco mais democrática na oferta para a difusão e a transmissão esportiva? Como é que nós poderíamos ampliar a discussão dos torcedores no sentido de que os jogos ficassem em horários mais razoáveis para as torcidas e não entrassem numa grade de programação fixa, apoiada tão somente no esquema do patrocínio e dos patrocinadores? Você chegou a acompanhar a cobertura da Série C do Brasileirão pela TV Brasil? Não, não cheguei a ver. Pois é, é muito interessante porque os índices de audiência foram surpreendentes, principalmente em praças muito apaixonadas. Por exemplo, Fortaleza joga a Série C, o torcedor do Fortaleza está assistindo a TV Brasil. Qual o caminho que tu acha? Porque não adianta só a gente falar, passar o futebol para a esfera pública, a gente tem que apontar um caminho, um formato. Claro, com certeza. Qual o formato adequado para a televisão pública no Brasil transmitir futebol? O formato adequado? Bom, a primeira questão é como a questão esporte e mídia estabeleceriam para as questões específicas regionais uma proposta para que houvesse um desenvolvimento esportivo apoiado na relação entre os dois campos, entre o campo midiático e entre o campo esportivo. Aí nós conseguiríamos estabelecer um formato, porque provavelmente o formato estabelecido para a cidade de Santa Maria, para a transmissão das partidas de futebol em outros níveis, que não no nível de excelência da dupla Grenal ou do campeonato estadual, o campeonato gaúcho, do gauchão, nós teríamos aqui que entrar numa discussão de reconhecer o formato que ficaria agradável para o público e com isso, tornando agradável ao público, nós ampliaríamos as condições de audiência, como tu disseste, da série C e acima de tudo nós ajudaríamos, e aí vem a grande discussão, a transmissão esportiva, ela tem, deve servir para desenvolver cada vez mais a compreensão do esporte, e muitas vezes, e aí vem o caso do futebol, tu olha, tu está assistindo a partida e ouvindo aquilo que está sendo transmitido, a dissonância é muito grande, é muita diferença, para quem conhece o esporte, os caras estão falando de alguma coisa que não diz respeito àquele episódio, aquilo que está acontecendo no campo real, isso não ajuda no conhecimento, e não ajudando no conhecimento, pode, em algumas questões, distanciar, enfraquecer a audiência, aí volta a questão da audiência e do formato que tu havia... É, quando eu falo de formatos, eu lembro sempre da Argentina, que a Argentina agora abriu um canal só de esportes, tem um canal público só de esportes, muito importante, transmite o dia inteiro, esportes, etc, não só o futebol, né, porque é uma coisa que a gente acaba esquecendo, né, professor Antônio, a gente esquece que o futebol, ele não está sendo, pessoalmente, vamos falar do produto de alta excelência do Campeonato Brasileiro, ele não acontece todo dia, o futebol ele acontece na quarta, no sábado, no domingo, às vezes na quinta-feira, então, por que que esse esporte ocupa todo dia de programação? É preferível transmitir uma mesa redonda, que é igual a todas as outras, a transmitir um outro esporte? Exato. Isso acaba, eu acho que isso acaba gerando no espectador a sensação de que só existe o futebol e a expectativa pelo futebol. em um patamar deste futebol, né, por exemplo, as crianças ficam aonde, os universitários ficam aonde, né, então, se nós não mexermos em todos os níveis, outras comunidades, outras manifestações esportivas que às vezes a gente desconhece e que são pungentes dentro da sociedade, estão à margem desse processo. É essa a grande questão que acaba deslocando com a questão onde o futebol ganha o protagonismo na grade de programação. Então, essa é uma, por exemplo, vamos pensar, eu já assisti, se eu não me engano, na TV venezuelana, a transmissão de jogos das crianças em canal público. Então, são manifestações, as pessoas começam a se ver, as comunidades começam a se ver. De repente, eu vou dizer uma coisa assim, muito elementar, e aí as pessoas, pô, mas ele está falando uma tremenda bombarde. Mas, de repente, lá numa escola, né, da periferia, onde a sua, a equipe da escola aparece, de repente, o dono do supermercado, ou da feirinha, ou do não sei o que, ajuda a desenvolver aquela equipe dentro da escola porque está dentro da sua região. Então, esse é um tipo... Eu sou quase, derrubou. É, eu me empolguei. Uma vez, um convidado aqui derrubou a lapela. Não, 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 eu me empolguei porque isso me é muito caro, muito precioso. Porque quando a gente começa a falar de desenvolvimento esportivo, a gente precisa pensar em todos os desdobramentos possíveis, né? E a escola tem uma base e uma fundamentação muito importante nesse processo. Então, quando a gente começa a falar só do esporte de excelência e de alto rendimento e só do futebol, se isola todas essas possibilidades de novos protagonismos, novas discussões, novos pensamentos sobre... Pô, o esporte escolar é uma questão importante. Por vários motivos, nós podemos falar por vários motivos. O esporte universitário é importante por vários motivos. Vai chegar um ponto que se, vamos assim, falando de forma utópica, se a coisa tivesse todos esses desdobramentos, ia faltar espaço midiático para isso. Pô, que bom seria se isso acontecesse, né? A conversa está muito boa, professora, mas temos que ir para aquele famoso rápido intervalo. Antes que eu derrube o... E já voltamos. Pessoal, já voltamos aqui com a conversa sobre mídia esportiva com o professor de Educação Física da UFSM, Antônio Schmidt Filho. E já voltamos aqui com o professor de Educação Física da UFSM. E voltamos, espectador da TV Campos. Voltamos com o nosso Quebrando a Pauta sobre mídia esportiva, sobre jornalismo esportivo em geral, com o professor Antônio Schmidt Filho, que é coordenador do LACEM na UFSM, ali no Centro de Educação Física e Desportos. Professor, no intervalo agora a gente comentava sobre a questão do jornalismo esportivo ser visto como um primo pobre, não é mesmo? Nas redações. Hoje nós temos a realidade de alguns repórteres, tem duas meninas espetaculares que eu esqueci o nome, que são da ESPN, que são jornalistas esportivos, que estão na editoria específica de esporte, mas que tem que ter amplo conhecimento de economia, de política, porque hoje em dia o esporte está conectado com todas essas situações. A gente tem escândalos de corrupção diretamente ligados ao esporte, e quando dá um escândalo na FIFA tu não vai procurar o jornalista político, tu vai procurar o jornalista esportivo, que sabe como funciona aquela organização. Dentro do LACEM ou dentro dos espaços que você acompanha, existe uma preparação para que a pessoa que está se formando para ser jornalista ou comentarista esportivo tenha um conhecimento mais interdisciplinar e possa relacionar o esporte com outras áreas? Com certeza. Todos os estudos que nós desenvolvemos, todos eles foram estudos com interfaces bem específicas, com racismo, com as manifestações na Copa das Confederações, com a questão própria da política esportiva, do acontecimento do 7x1 na Copa do Mundo que passou no Brasil, e outras tantas, a questão do gênero, na discussão envolvendo a questão do gênero esportivo, a questão do gênero esportivo especificamente com a arbitragem feminina dentro do futebol. Então, são todos pontos que eu entendo assim, pontos fundamentais, para que se possa pensar um pouco mais de densidade a formulação, a elaboração da informação esportiva. Tanto eu, como o senhor, convivemos no ambiente universitário. Então, eu queria, no primeiro bloco, tu mencionou o esporte universitário. Isso é muito forte em alguns países, como Inglaterra e Estados Unidos, e aqui no Brasil não existe uma unidade nacional do esporte universitário, com campeonatos nacionais, pelo menos não divulgada, não em ampla divulgação, não como é nos Estados Unidos e na Inglaterra. Existe algum caminho midiático para que a gente possa fortalecer o esporte universitário? Acho que sim, com certeza. Existe a CBDU, que é a Confederação Brasileira de Desportos Universitários. Mas ela, eu vou fazer uma análise minha, e eu posso ser corrigido por qualquer um dos nossos telespectadores, né? Mas ela é muito restrita ao eixo Rio-São Paulo. Então, aí existe uma questão bem específica de pouco envolvimento. Eu também vejo, assim, que as universidades públicas têm uma carência muito grande na estruturação de uma proposta esportiva dentro do seu ambiente. Com certeza, existem outros recursos que merecem mais importância, provavelmente, do que equipes esportivas dentro de uma universidade. Mas uma equipe esportiva dentro de uma universidade com universitários é plenamente justificável. e muito importante, principalmente, para o que nós estamos discutindo agora, o desenvolvimento esportivo e o desenvolvimento midiático da abordagem esportiva. Bom, mais ou menos, eu vi que tu já... Mais ou menos por aí a questão que eu vejo como um impasse. A outra questão que eu entendo, assim, do desenvolvimento esportivo no âmbito universitário é a relação entre as universidades públicas e as universidades privadas. Eu participo de Júgues, né, com equipes da Universidade Federal de Santa Maria, agora, mais especificamente... Os Jogos Universitários do Rio de Janeiro. Os Jogos Universitários do Rio de Janeiro. É, isso. E mais especificamente com a equipe de futsal masculina, né. E quando a gente vai enfrentar as universidades privadas, porque eles têm uma... A gente vê, a gente escuta, né, conversa de bastidores, conversa com outros técnicos, eles formam a equipe com os melhores jogadores. E nós levamos universitários. Eles juntam os jogadores, pagam o pessoal que está jogando série bronze, série prata, série ouro. Bom, aí é bastante complicado estabelecer... Não há uma relação com o interesse do desenvolvimento acadêmico. Exato. E o desenvolvimento esportivo naquele nível. Entendeu? Uma coisa é quem joga série ouro, série bronze, série prata do futebol gaúcho, né, que são questões clubísticas. A questão universitária deve reservar o espaço para a prática do esporte pelos universitários. Então, aí, só estou te dizendo, te dando um exemplo para te ver que já existe interferências de monta... Não, nós queremos ganhar qualquer custo. Não, ganha com o teu grupo de universitários. Só trabalha o desenvolvimento, né. Isso, com certeza. E aí, o que acontece com isso? Não existe o desenvolvimento lá dentro da universidade, porque o cara pega e forma um grupo, paga, né, matricula, paga e... Vamos voltar para a questão do outro ponto que a gente citou muito no primeiro bloco, o monopólio do futebol. Eu sou atleta de rugby, né, eu pratico rugby no Universitário Rugby Santa Maria. E nós temos situações como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Rugby, chamado Super 8, ele está na... ele tem o direito de transições na Sport TV. Sport TV é uma emissora que tem três canais. Em qualquer um dos pacotes mais baratos da TV fechada, abrangem os três canais da Sport TV. E nenhum... apenas as semifinais e a final do Campeonato Brasileiro de Rugby são transmitidas, enquanto nós temos reprises e mais reprises dos jogos do Campeonato Brasileiro espalhados pelos três canais. Você acha que pode... porque, claro, tem a questão do interesse financeiro, quem sabe a reprise pela terceira vez seguida do jogo do Corinthians dê mais audiência e, consequentemente, dinheiro do que um jogo do rugby. Não estou trabalhando na Sport TV para... Inclusive, Sport TV, se estiver interessado no meu currículo... Não, brincadeira. Não estou trabalhando na Sport TV para saber como eles lidam com essa questão mercadológica. Mas, afora isso, afora a questão mercadológica, existe alguma interferência, quem sabe, no âmbito estatal, no âmbito público, para que o esporte no Brasil e, principalmente, o esporte amador no Brasil, como o rugby, o futebol americano, o atletismo, para que o esporte amador no Brasil se desenvolva e tenha transmissões mais frequentes na TV fechada ou aberta? Uma excelente abordagem, muito, muito importante. Eu entendo assim, eu acho que nós teríamos que partir da questão da Constituição. E lá nós vamos encontrar o espaço para justificar normativamente o alcance, por exemplo, de uma TV pública para a transmissão da questão. Então, nós teríamos que entrar. E isso é objeto de... deve ser objeto de estudo. Já estás me dando no ar aqui uma dica de a gente pensar alguma coisa. Depois a gente acerta. Isso aí, né? Depois tu entra como co-orientador. E aí a gente pensar, de fato, e chegar à frente para chegar ao ponto de, inclusive, exigir. Olha, nós gostaríamos de ter esse tipo de abrangência, porque essa abrangência é necessária e não acontece. Então, aí vem aquela questão... Começamos lá no começo, a questão negativa do monopólio, né? A questão negativa de se manter a... Então, se fecha. E essas manifestações do rugby, por exemplo. O rugby, por exemplo, o rugby aqui de Santa Maria. De repente, nós poderíamos encontrar uma forma de transmitir esses eventos, né? Fora do formato de mercado. De mercado, né? De mercado. Entrando no formato do espaço público de transmissão. Isso é um desafio. E eu entendo que seja um desafio que não é impossível. Mas, com certeza, vai demandar um grande trabalho, um grande esforço. Inclusive, de repente, um esforço jurídico para entender melhor essas questões. E chegar ao ponto de dizer, não, nós podemos criar esses espaços. E, ao criar esses espaços, explorar eles na questão do desenvolvimento. Dentro das coberturas esportivas, nós temos alguns canais, principalmente na TV aberta, que tem adotado, para tentar superar alguns monopólios, para tentar alcançar alguns índices de audiência, que sejam relevantes, que tem usado do recurso do sensacionalismo, muitas vezes, para abordar o esporte. Então, o jogador, ele deixa de ser o zagueiro do Atlético Mineiro e ele vira uma celebridade, uma pessoa pública. O fato dele estar indo em tal boate, o fato dele estar namorando tal pessoa, vira mais notícia do que o âmbito esportivo em si. Sem falar na geração de polêmicas constantes, etc. Como foi que a TV brasileira, a TV, o rádio, a empresa, como foi que a mídia brasileira esportiva caiu para este sensacionalismo? Qual foi o processo que levou ela a isso? Desde a tenra idade, vamos dizer assim. Nas primeiras seleções brasileiras que ganharam os campeonatos mundiais, 58, 62 e 70, eu tenho inclusive os LPs dessas transmissões. Lá, se tu fores escutar as transmissões, lá já existe o foco e a convergência para um ídolo, para um protagonista específico. E o jogo se dá 11 contra 11. Então, esse é o grande problema. E aí, esse problema, onde eu tiro o cabelo de um, o estilo do outro, o comportamento deste, a ação daquele, permite que a questão sensacionalista ganhe protagonismo cada vez mais. E foi se forjando a necessidade dessas questões. Com todo respeito ao Pelé, por quem eu tenho uma grande admiração, o rei do futebol. Então, aí já começa... E ele é o rei. Eu não posso... Quem sou eu para dizer que ele não é o rei do futebol? Pô, esse Antônio tira esse cara do programa. Mas quem foi que teve a ideia de... Exatamente. Então, começa aí. Então, tu vê esses movimentos, né? Ah, o imperador, né? O não sei o quê. Isso, aquilo, aquilo. O fenômeno. O fenômeno, né? O bad boy, o Edmundo, o animal, né? Entendeu? São questões muito importantes da gente pensar. Isso é muito importante para o esporte, né? Mas se se foca, se a convergência é só nessa situação, questões muito mais importantes do conjunto e de todos os outros jogadores que estão envolvidos, porque o cara chega lá e faz o gol. Mas para ele chegar lá e fazer o gol, aconteceu toda uma outra construção e tem toda uma outra base que permite que ele chegue lá e faça o gol. E isso necessariamente tem que ser discutido. E não é. Isso é tão verdade que eu sempre dou isso como exemplo. Quando nós falamos de seleção brasileira, se a gente fechar os olhos, sempre eu falo isso, se a gente fechar os olhos na transmissão da seleção brasileira, jogando contra qualquer outra equipe do mundo e mesmo depois do 7x1, a impressão que se tem é que o gol do Brasil é fechado com tábuas. Nós não temos goleiro, nunca vamos tomar gol. E o jogo do Brasil acontece do meio campo para frente. Então aí vem uma polarização que faz mal, é maléfica ao entendimento do jogo. Porque tem o goleiro, tem todos os componentes da base da defesa, porque a defesa é toda a equipe. Se perdeu a posse de bola, a defesa funciona com toda a equipe. Então, foi o zagueiro lá atrás, mas não é só o zagueiro. Para chegar lá atrás, houve todo um processo. Todo um processo. Então isso aí já é fundamental para a compreensão. Porque aí eu posso te acusar, se foi o Matheus, perna de pau, que errou o chute lá. Para um pouquinho, volta aqui. Vamos analisar todo o contexto. Eu tenho acompanhado as reformulações de programação de alguns canais esportivos e tenho notado que, certo, o momento, o agora, está sendo privilegiado em detrimento da análise. O que eu quero dizer atrás dessas palavras bonitas? Eu sou muito bom, né? Obrigado. Atrás dessas palavras bonitas. Eu quero dizer que, antes nós tínhamos na ESPN, citando como exemplo, um programa sobre negócios do futebol, que é apresentado pelo Paulo Calçad. Excelente. Também tínhamos o programa Loucos por Futebol, que era um programa de curiosidades, que falava dos times pequenos. Pouco humorístico, mas no âmbito da curiosidade, da nostalgia em todo o futebol. Esses dois programas, e tantos outros em tantas outras emissoras, estão sendo cortados para serem substituídos por ou reprises ou novas edições de mesas redondas, que falam do agora, que falam da declaração, esmiúçam atomicamente cada declaração de cada jogador, de cada técnico, e pouco se contempla, por exemplo, sobre história, sobre... Uma discussão balizada mesmo do próprio episódio. Isso, é tudo o momento agora. Como é que tu avalia esse processo da momentização do futebol? Vamos... Vamos... É uma situação, assim, bastante fragmentada. Essa é a característica do meio também, a fragmentação. Como nós havíamos dito anteriormente, o meio revê o meio, e a outra questão é o problema da fragmentação. E essa fragmentação, hoje, ela se fragmenta, como tu disseste, na questão atual, na questão presente. Então, aí se começa uma emissora, vê a outra discutindo, discute a mesma coisa, que discute a mesma coisa, que vai discutindo a questão do pênalti. A questão se o juiz roubou ou não roubou. Então, impedimento, pênalti. Isso aí rende, né? Se for olhar na RAI, na TV italiana, também no programa lá, é a mesma... Muito sensacionalista. É assim, é impressionante. Ali é impressionante, né? Então, ali tu pode te... E, às vezes, vem convidados que os caras são bem... Pô, volta aqui. Vamos voltar pra terra. Bota os pés no chão. Essa discussão aqui deu, rendeu. Já não temos mais o que explorar. Não temos mais o que tirar desse assunto. E aí vem aquele problema todo que, ao fragmentar essa questão, eu isolo o entendimento e voltamos, de novo, à questão da compreensão pobre da coisa. isolando. O ajuizamento de valor que se dá, inclusive, em apurar culpados. A necessidade de apurar um culpado. O sensacionalismo se presta muito a isso, né? Quem foi o culpado pela derrota do 7x1 do Brasil contra... É o técnico. É o zagueiro. É. Já vai direto pro goleiro e pro zagueiro que os caras são, né? Ancadura, não joga direito, dá balão. Não, não é assim. Não é dessa forma. Pra finalizar o programa, professor, fazer uma última pergunta, mais no âmbito local. Como você analisaria, hoje, a situação da mídia esportiva em Santa Maria? Eu analisaria a situação da mídia esportiva... Eu analiso a situação da mídia esportiva Santa Maria em relação ao esporte de Santa Maria. Então, pra eu analisar um, eu preciso analisar o outro. Então, eles são complementares. Seria o tema do programa. Seria o tema do programa. Então, nós... Hoje, o esporte de Santa Maria, com todo o respeito às manifestações esportivas que existem, com as pessoas que são aficionadas pelo esporte, que desenvolvem o esporte, às vezes, sem nenhum tipo de recurso, ele é muito pouco abrangente. Então, ele gera pouca discussão. Gera pouca pauta, eu entendo assim. E mais, nós temos ainda a relação que vem da capital do estado, onde a dupla Grenal ocupa um espaço muito grande nesse espaço que seria o espaço local da informação. até num âmbito menor. Eu vejo, muitas vezes, pessoas comentando mais sobre a vitória da Sojipa ou da União do que do Corinthians aqui em Santa Maria, do que do time de tênis, da Avenida Tênis Clube. Do Avenida Tênis Clube, do projeto que é feito em tal lugar, da canoagem, dos judocas que nós temos na cidade. Então, essas questões, elas precisam, de uma forma ou de outra, ganhar protagonismo. De que forma? Eu não saberia até dizer imediatamente. Mas eu acho que um dos caminhos é o que a gente vem discutindo. O espaço público para a informação esportiva circular com outra desenvoltura, que não só a desenvoltura futebolística. Também, eu também sou aficionado pelo futebol. O futebol faz parte da nossa cultura, mas nós precisamos aí criar novas alternativas. Muito obrigado. Terminou a sua frase com um trovão, não é mesmo? A voz, não sei se o espectador pode ouvir, mas a voz ressoante de um trovão. Professor Antônio Schmidt, muito obrigado pela sua presença, obrigado por participar aqui do nosso programa. Obrigado a você, espectador da TV Campus, pela sua audiência. E voltamos daqui a duas semanas, próxima semana tem reprise, mas daqui a duas semanas voltamos com mais um Quebrando a Pauta no Canal 15. Grande abraço. Quebrando a Pauta no Canal 15.